O desmonte hoje do acampamento de manifestantes bolsonaristas em Belo Horizonte foi marcado por protestos e novas agressões a jornalistas. A operação na manhã de hoje ocorreu depois que um fotógrafo do jornal Hoje em Dia foi brutalmente agredido na tarde de ontem por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, que estavam acampados e obstruindo a via desde o último dia 31 de outubro. Durante a remoção dos manifestantes e das barracas, houve mais uma agressão a jornalistas que registravam a notícia, tudo em menos de 24 horas. Um videomaker de uma rádio da capital foi espancado e arrastado pelos manifestantes. Autoridades municipais justificaram a ação da prefeitura e disseram que os manifestantes também planejaram os ataques à imprensa. Aquele evento de hoje e de ontem da agressão foi feito por pessoas deliberadas, parece que elas são escaladas para fazer esse trabalho. Você percebe, claro, o nível de organização dessas pessoas, inclusive que a gente que lida com a segurança o tempo todo em Belo Horizonte e com o crime, a gente nunca lidou com esse nível de organização e de hierarquia. Essas pessoas passaram a noite lá e é interessante porque a gente aproveitou hoje, e aí, para uma questão de surpresa, a oportunidade de fazer a operação hoje foi exatamente porque a gente percebeu que eles tinham o menor número. Os fiscais constataram várias irregularidades que ferem o Código de Posturas do município. A operação encontrou uma estrutura com carro de som de alta potência, ligação de luz clandestina, diversas barracas de bebida e comida, banheiros quilos do alugradeiro público sem o devido licenciamento urbanístico, o que contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a desobstrução de todas as vias e locais públicos relacionadas a esse ato. A Polícia Civil irá investigar as denúncias. Nosso setor de inteligência já está com todas as imagens para que a gente possa subsidiar a Polícia Civil de informações. Uma vez essas informações, a gente confia plenamente no trabalho da Polícia Civil que vai identificar e tomar as providências legais contra os agressores. Em flagrante, ninguém foi preso? Na hora da operação não teve nenhum tipo de prisão em flagrante, porque no momento da agressão não foi próximo nenhum agente da Guarda Municipal. De acordo com a FENAG, a Federação Nacional dos Jornalistas, já foram registrados em todo o país mais de 70 casos de agressões a jornalistas em pleno exercício da profissão, desde que as eleições do ano passado terminaram. A grande maioria das agressões foi por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, que não se conformam com o resultado das eleições. Em nota, a FENAG afirmou que está acompanhando com bastante preocupação os recentes ataques e que espera que os agressores sejam identificados e punidos. O presidente da Comissão de Defesa da Liberdade de Expressão da OAB de Minas, Humberto Luquezzi, afirmou que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e casos que envolvam a agressão precisam ser investigados e punidos. A Associação Nacional de Jornais pediu às autoridades uma rigorosa apuração dos fatos com punição dos responsáveis. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas prestou solidariedade aos colegas de profissão e questionou até quando estes atos vão continuar. É preciso que haja uma ação efetiva para investigar e punir, porque a impunidade é o combustível da violência. É ela quem está alimentando essa escalada da violência contra o jornalista do Oiapoque ao Chuí. O governador de Minas, Romeu Zema, afirmou que é inaceitável que profissionais da imprensa sejam intimidados e agredidos durante o exercício da profissão e garantiu que as forças de segurança vão apurar os fatos para que os envolvidos sejam devidamente punidos. Neste momento, manifestantes voltaram a fechar o trânsito na Avenida Raja Gabalha, no bairro Gutierrez, à altura do quartel do Exército. A Guarda Municipal monitora a situação e prepara nova ação para a desobstrução das pistas. A Guarda Municipal monitora ação para a desobstrução das pistas.